Pessoal, essa menininha aqui é a Chiara. Ó, ó, deixa eu falar, ela já dá barriguinha. Ai, meu Deus do céu. Meu, a Chiara, ela mora num abrigo, num canil. Já tem cinco, seis aninhos. Só falar com ela, ela já dá barriguinha pra coçar. Se você mora em apartamento, num lugar pequeno, ela só quer uma caminha. Seja muito mais feliz, adote. Imagina, ninguém escolhe os pretinhos. Imagina uma cachorrinha de seis, sete anos. Não é justo ela viver num canil. Vamos dar um presentão de Natal, de ano novo, para Chiara. Vamos dar um lar pra ela, tá bom? Você viu, é muito quietinha, muito boazinha. Falou com ela, é só coçar a barriguinha. Ai, cadê a barriga? Cadê a barriga? Abra o seu coração. Adote um animalzinho de azul, tá bom? Avenida Pacaembo, 1721, todo sábado, a partir das novas horas. Adoção é um ato de carinho, de amor e de respeito. A gente fica na lavanderinha.